Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Qual a maior lição que o freestyle te ensinou? A gente paga. Vai! É o começo. Vai puxar o grito, irmão. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita R. 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 A maior lição que me ensinou foi que a vida tá muito mais do que uma lousa A vida é pra quem sonha, a vida é pra quem ousa Tipo a escola que a gente se sufoca Mas o ensino só começa depois que o sino toca Faço desse jeito e eu não posso parar Porque fogo nessa batalha eu vou ter que tacar Se pai eu fui meu Deus, se pai eu fui o Hades Ao invés de aprender lição eu me tornei meu próprio lápis Tipo, escrevendo as lições de vida Lições de morais enquanto eu trago sagaz aqui na batida É isso, cê sabe é compromisso na sola Porque sabe que no inferno é eterno essa escola E eu não posso fazer, eu não posso falhar Muito mais que chegar, mostrar o que é necessário Aprendi que toda a lição que aprendi na minha vida Fazendo o fixal e não se resume só é um fixário Cê tem medo que isso não vire um dia Eu sei que você quer que o Breno estudasse Eu estudaria, mas te passa uma visão Que felizmente tô entrando em ascensão Na escola foi foda esse ano, se não me engano Vou fazer uma fita, já me acompanhe De ano eu passei pelo conselho Na verdade passei pelo conselho que veio da minha mãe Estuda, pra que um dia se isso der não der porra nenhuma Cê possa ter uma segunda opção E não viver no mundo sendo um vacilão Mas um vagabundo é o que ela fala Eu sei que cê tem medo, desse enredo não dá certo Que é o dialeto, porque vamos fazer isso sem medo E que meu freestyle seja o mais discreto A minha mãe se preocupa porque eu bebo nas batalhas Fala que isso pra mim é a maior falha Ainda fala que eu vou ficar pra trás Mas com bebidas eu aprendi que o mundo só gira em torno de mim Quando eu bebo demais Agora rapaziada, votação Tá ligado? O JP começou Barulho pra quem gostou das rimas do JP Barulho pra quem gostou das rimas do Brenos O que agora é? Importância da empatia Importância da empatia, tá ligado? É isso mesmo, o Brenos volta Se da depressão e do ódio a poesia nos livre Mineiro, viver Mineiro, viver Depressão do ódio a poesia nos livre Mineiro, viver Mineiro, viver Se o quesito é empatia Abaixo vou ter que desenrolar É Caio Oliveira Quem desce eu tivesse me colocado no seu lugar Mas sabe que eu faço verso Rima sempre aqui foi rara Só que no meu lugar você tá Sempre que eu ponho isso aqui na minha cara Eu falo você sempre, irmão Desde a batalha do Ibira Quando eu era o Brenos do Ibira Rimava, falava, se vira Quem acreditava em mim Se eu lembrar, eu piro Eu era só mais um cara Era o Breno dos trocadilhos Não sabia de nada Mas eu tentava Tava ali todo domingo na levada Tentando fazer um free Sabe por que que eu vim pra fazer? Eu vim pra fazer Questão de empatia Você que me ajudou a viver Eu agradeço a você Pois no mês e meio Que eu parei de batalhar Tava em casa trancado Você foi o cara que veio Ver se tava tudo bem aliado Mas o foda É que eu te considero amigo Foda que fiquei trancado Em casa ao mês Da procura do meu próprio abrigo Se houvesse mais empatia A gente veria que o ser humano não é tão cruel Veria que eu seria tratado como um rei Não tratado como um réu Mas hoje eu falo pra tu Que só todo mundo escutasse Dudu Não teria que Esse inferno de quarto é meu céu E eu não posso parar de fazer E eu não posso parar de chegar Então eu tenho que falar por cê Eu também tenho que desagradar Mas tenho que agradar Mas cê sabe que isso aqui É muito mais do que poesia Entre ganhas e perdas Eu quero que todo mundo empate Na empatia A gente não pode parar Tem que ser empatizado Tem que ser enfatizado Esse negócio parado Tem que ser bem interpretado Pois se eu tivesse lugar Eu saberia que Deus me acuda Saberia que psicólogo Também precisão de ajuda Mas são só ajuda Essa que não para Rima que compara Mas cê sabe mano Que eu vou chegar E aí nos ares Esses todos lugares Sabe que eu não posso parar Eu saí do meu lugar Pra me colocar no seu lugar Essa é a mensagem Então hoje nós dois Estamos num bom lugar Sem precisar ouvir sabotagem Terceiro 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 Aí eu vou fazer a votação Correto rapaziada Viu umas pessoas que não gritaram O Brenos começou Barulho pra quem gostou Das cimas do Brenos Barulho pra quem gostou Das cimas do JP Brenos JP Quem quer terceiro Hoje faz barulho Se a depressão É a doença do século O amor é a cura do milênios Nossa Como que é? Se a depressão É a doença do século O amor é a cura do milênios Aquele beat hein Alguém já grava Que vai sair Só solta Meu celular Meu celular Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Pois eu vim pra fazer o verso Que é diferente A palavra amor pode virar o mar Trágico foi o que aconteceu recentemente Primeiramente eu peço desculpas por ter travado no segundo round É que é o calor do momento Mas o maior trabalhando a que existe mano é quando fala de sentimento Nesse momento eu percebi que essa fita não é do milênio Mas sabe que agora eu não quero que cabeças mano virem os prêmios Não virem prêmios certamente na batalha Brenos chegar no ramelo E ainda tem os hipócritas que só se preocupam o setembro amarelo Mas calma que setembro amarelo se eu não me engano vou fazer uma ideologia por mais Setembros amarelos 12 vezes por ano Realmente Que tudo seja amarelo mas a gente pega uma fita e percebeu que o amor é a cura Esse povo ignorante só vai perceber que essa porra mano é doença Quando seu filho no futuro tiver doença que você chama de frescura É exatamente o que faço em casa já pensei várias vezes Vi rimando cê sabe que novamente várias vezes Pois se o quesito é mês mantenho minha rima do gueto E entendo que no janeiro branco morre branco amarelo também preto Morre branco amarelo e preto essa maldita que é depressão Mas cê sabe que a verdade é bendita isso que sai do meu coração Se essa fita é o ódio o amor é a cura do milênio Eu não me afogo mais nas minhas mágoas eu aprendi a criar meu oxigênio É, quando eu era criança eu nem pensava que ia passar por isso Que tudo isso um dia virasse o meu compromisso Que o ódio seria outra coisa Mas aí sem caô, saudade de quando eu era criança Que exódia, pra mim era só mais uma carta do Yu-Gi-Oh Enquanto a gente é exodiado Mas a gente sempre faz o freestyle Enquanto sabe que eu já tô lambrado Mas cê sabe que essa fita é pesada Por isso agora por você eu torço Mas o meu pai sabe o que é depressão Porque sabe que os pulsos manos viraram pescoço Viraram pescoço, certamente Não mando suporte, minha rima que suporte Eu não tenho uma carta na manga A blusa é longa pra esconder os cortes Mas não é esse o quesito Vim pra fazer o verso Mostrando que, mesmo em tema Não vou ser esquisito E sempre manter, não controverso Nós nos sentimos, povo da corte Mas somos rei Por isso que eu tô forte Eu sou youtuber sem computador O meu vídeo é sem corte Essa é a parada Eu não posso viver mano E eu não posso sangrar Sabe que eu nunca posso falhar E o meu nome sempre vai habitar Muito barulho pra batalha, rapazinha Lindo demais hoje, hein Parabéns pra vocês, tá ligado Por uma luta só Brenos começou Barulho pra quem gostou Das cimas do Brenos Barulho pra quem gostou Das cimas do JP É isso mesmo Brenos campeão dessa edição Sem chuveirinho Só salva de palmas pro moleque aí E aí família Eu agradeço a todos vocês pela presença, certo? Creio eu que desde o primeiro dia Que eu colhei nas batalhas de Guarulhos Eu nunca me pronunciei Querendo substituir Fazer um freestyle por palavras, tá ligado? Mano Esse mano que eu citei tantas vezes Hoje nas batalhas, tá ligado? Caio Oliveira O vulgo dele era o Izzy, mano Ele era o rei da batalha do Ibira A batalha que eu cresci, tá ligado? Mas que também teve muitas desavenças, mano Pelo fato de eu ser um MC iniciante, tá ligado? E ninguém me abraçou, mano Só esse mano O Igão que tava aqui, tá ligado? Gomes, São Paulo Outros mano aí que eu não vou citar Porque é muita pessoa, tá ligado? Eu vi, rapaziada Eu chegando lá, tá ligado? O maluco de longe falando Esse cara de novo Ele acha que ele vai ser alguma coisa, tá ligado? Mano Sinceramente Quando eu me mudei pra Guarulhos, mano Eu batalhei aqui, tá ligado? Eu já era fã do JP, mano Eu troquei uma ideia com ele da hora O moleque me recepcionou muito bem O Chacal principalmente, tá ligado? Esse monstro vai voltar Graças a Deus, mano E de verdade Vocês foram a roda cultural Que mais me abraçou, mano Tá ligado? A Estudantes e a Matriz Eu prezo muito isso, mano Eu espero que o Mineiro e o Easy, mano Nesse momento Estejam vendo essa roda linda Que a gente fez Cada palavra dita, tá ligado? Cada verso feito, mano Eu tô aqui pra honrar os dois, tá ligado? E é isso, família 2020 é nosso, mano Vamos fazer de tudo, certo? Boa noite pra nós Que da depressão e do ódio A poesia nos livre Mineiro! Viver! Mineiro! Viver! Que da depressão e do ódio A poesia nos livre Mineiro! Viver! Mineiro! Viver! 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 Viver!